Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Todo esse tipo de pessoal acredita que existem signos. Ah, eu sou de Sagittário, acendei de Escorpião. Eu sou Virgem. Eu sou Leonino. Eu sou Corintiano. Sei lá esses signos aí que existem. Bom, tudo isso faz parte de cheiro. Ah, Sheik, eu estou olhando só para brincar, só para ver se vai passar o tempo. Ah, tem coisas que não passam o tempo. Tem coisas que condenam o teu tempo. Significa o que o signo? Que a pessoa acredita que os astros, eles interferem ou já predefiniram o seu destino. Significa que você não tem o livre-arbítrio. Significa isso, que você acredita, quem acredita em signos, que algo da criação de Deus compartilha com Deus aquilo que é exclusivamente dele. O que é o Shirk? Então, é a crença que algo da criação de Deus compartilha com Deus aquilo que é exclusivo dele. Quem é que exclusivamente sabe o presente, o passado e o futuro de toda a humanidade ao mesmo tempo? Allah. Se eu achar que uma estrela, sol, lua, eles podem interferir naquilo que é somente exclusivo de Deus? Comentei em Shirk. Ler mão. Eu vou ler tua sorte na tua mão. A mão na sua cara, ler sorte. Se a pessoa tivesse capacidade de ler sorte, ela não estava nesse azar de lendo, de ganhando o sustento dela, lendo a mão dos outros. TV Islâmica Brasil Tchau. Tchau, tchau.